Olha aí galera, presentinho pro VF, parabéns VF, te amamos, muito feliz em receber isso aqui viu, agradecer a todos os fã clubes, eita botei a todos os envolvidos nessa sexta aqui pra presentear o VF, passando aqui pra agradecer de coração, muito obrigado tá, Deus abençoe todo mundo, olha aí, amo vocês, obrigado por tudo. Eita, paraenses do VF, razão Vito Fernandes, eita meu Deus, tô ruim da vida, viu, Manauro, acho que é Manauro, Vito Fernandes, Manaus, acho que é, Vito Fernandes. Parabéns, parabéns pra você, obrigado a todos os envolvidos, por esse bolo, por tudo isso aqui no meu camarim, obrigado de verdade. Rapaz, não é que teve bolo pra mim aqui hoje, olha aí, achei interessante isso aqui que fizeram, bem fino. Eu amei, hein, já tiraram só um pedaço aqui, é porque esconderam. Amo vocês, eita sorriso bonito da gota. A todos os envolvidos nessa sexta aqui pra presentear o VF, passando aqui pra agradecer de coração, muito obrigado tá, Deus abençoe todo mundo, olha aí, amo vocês, obrigado por tudo.